Olá, eu sou a Osana, fundadora da Escola de Nóis, e hoje eu quero te ensinar a fazer um chocalho para bebê. Olha que coisa mais fofa! Para fazer essa peça, eu escolhi trabalhar com o cordão de algodão de 3 milímetros. Para fazer essa peça, a gente vai precisar de fita métrica, tesoura, fita adesiva e três argolas de madeira de 3 centímetros de diâmetro. Eu cortei dois cordões de 2 metros, dois cordões de 1 metro e um cordão de 60 centímetros, que é para a gente fazer a finalização com o nó escondido. Agora que eu já te falei tudo o que a gente vai precisar, vamos começar a trabalhar. A primeira coisa que a gente vai fazer é juntar aqueles cordões, os dois cordões de 2 metros e os dois cordões de 1 metro. Sendo que os dois cordões de 1 metro eu vou colocar no centro, e cada cordão de 2 metros eu vou colocar em cada ponta, em cada lateral. Fico aqui com quatro cordões, tá? Lembrando que esses dois cordões da ponta aqui são os cordões de 2 metros e os dois cordões do meio são os dois cordões de 1 metro. Vou prender isso aqui com a fita adesiva, mas antes eu vou marcar aqui 40 centímetros, que é o espaço que eu vou deixar aqui. E eu quero marcar 40 centímetros, 40 é até aqui. Então eu vou deixar e vou levar lá para cima e aqui eu vou prender. E vou começar a trabalhar. Lembrando que essas duas linhas externas são os cordões de 2 metros e as duas linhas internas são os cordões de 1 metro. O que a gente vai fazer agora? Nó quadrado. A gente vai fazer 20 centímetros de nó quadrado. A gente vai fazendo nó quadrado até marcar 20 centímetros. Vamos começar. Linha da direita por baixo das duas linhas do meio e por cima da linha da esquerda. A linha da esquerda vem para cá. E eu puxo. E vou levar o nó até lá, a fita adesiva. Arrumo e faço o movimento contrário. Linha da esquerda por baixo das duas do meio, por cima da linha da direita. Linha da direita vem aqui para dentro e puxei. Fiz então meu primeiro nó quadrado. E eu vou fazer aqui nó quadrado em sequência até formar uma sequência de 20 centímetros. Eu vou continuar fazendo nó quadrado, somente nó quadrado. Uma sequência de nó quadrado. Então a gente vai repetir nó quadrado até fazer 20 centímetros, mais ou menos. Quando eu chegar aqui, a gente volta para finalizar o trabalho. Para finalizar não, para fazer a segunda parte do trabalho. A primeira parte é só fazer nó quadrado 20 centímetros. Agora que a gente fez aqui, ó, os 20 centímetros de nó quadrado em sequência, a gente vai tirar a fita e a gente vai fazer isso. Olha aqui, você percebe que a gente tem aqui, ó, a gente igualou as pontas aqui. Uma diferença pouquinha, né? Mas a gente igualou as pontas. Esse aqui que ficou um pouquinho maior, a gente conseguiu igualar as pontas. O que a gente faz agora? A gente ficou com 40 centímetros de cordão aqui, 40 centímetros aqui e 20 centímetros aqui. Agora a gente vai juntar isso aqui. A gente vai juntar isso aqui fazendo esse movimento aqui, tá? A gente não vai juntar assim, a gente vai juntar assim, ó, fazendo isso, certo? Só que antes de juntar, a gente vai colocar as três argolas de madeira aqui dentro. A gente vai pegar uma ponta, pegar os cordões, passar pela argola de madeira e colocar as argolas aqui dentro. Ó, as argolas vão ficar aqui dentro. E agora a gente vai fazer isso aqui, esse movimento aqui, tá? Não, não é um de frente pro outro, mas sim um do lado do outro. A gente vai até prender com a fita aqui, pra gente poder fazer o trabalho. Ó, vou juntar aqui as duas pontinhas e prender com a fita. Então, ficamos aqui com duas, quatro, seis, oito linhas. A gente vai arrumar essas linhas de forma que nós vamos começar agora a trabalhar com festonê. No festonê. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou eleger aqui essas duas linhas do meio como fio guia. Essa vem pra cá e essa vem pra cá. E a gente vai pegar cada linha dessa daqui e dar duas laçadas sobre o fio guia. A mesma forma do lado de cá. Vamos começar, então. Cada linha. Duas laçadas sobre o fio guia. Uma laçada. Duas laçadas. A outra linha. Uma laçada. Duas laçadas. E a última. Uma laçada. Duas laçadas. Bem apertadinho. Fio guia continua pra cá. Os três fios pra lá. E agora, ó, fio guia aqui. Vamos fazer pro outro lado. Duas laçadas com cada linha. Uma laçada. E duas. Bem apertadinho. Uma laçada. E duas. Última linha. Uma laçada. E duas. Feito isso. A gente ajeita aqui. O fio guia tá pra lá. Deixa eu ajeitar essas linhas. Separo três linhas pra lá. Três linhas pra cá. E agora a gente vai fechar fazendo um losango. Fecho pra cá. Com esse fio guia. Fecho pra cá. Com esse fio guia. E a gente vai fazer aqui, ó. Um losango. Tá? Vamos fazer um de cada vez. Fio guia na minha mão. Uma laçada. E duas. Uma laçada. E duas. Uma laçada. E duas. Fiz pra esse lado. Separo o fio guia aqui. E venho pro outro lado pra encontrar esse fio guia com esse aqui. Mesma coisa. Fio guia na minha mão, ó. E duas laçadas com cada linha. Uma laçada. E duas. Uma laçada. E duas. Último fio aqui. Uma laçada. E duas. E agora, eu vou fazer o que? Eu tenho dois fios guias aqui, ó. Eu vou juntar os dois pra poder juntar essas partes que estão soltas. Esse fio continua sendo fio guia. O outro vira fio de amarração. Uma laçada. E duas. Fechei o losango. Ajeito ele. E agora, eu vou eleger outro fio guia. Que vão ser os fios da ponta. Cada fio vai vir pra cá e vai dar outro festonê aqui. Esse vem pra cá fazendo outro caminho de festonê. Esse vem pra cá fazendo outro caminho de festonê. Vamos lá, então. Esse pro lado de cá. Uma laçada. E duas. Duas laçadas sempre com cada linha. Uma. E duas. E o fio guia não sai da mão. Esse é o segredo do festonê. Quando eu quero fazer um festonê que fique bem bonito, esse é o segredo. Fio guia na mão. E duas laçadas com cada linha na sequência em que ela se apresenta. Fiz pra esse lado. Volto. Meu fio guia tá aqui. Pego o outro fio guia e trago pra cá. É a mesma coisa. O fio guia tá preso na minha mão. E os outros fios vão dar duas laçadas. Uma laçada. E duas. Uma laçada. E duas. Uma laçada. E duas. E agora fiquei novamente com dois fios guia. E o que a gente faz? Um vira fio guia. O outro fio de amarração. E duas laçadas. Uma. E duas. Olha. Eu já tenho aqui uma finalização pro meu chaveiro. Uma finalização com nó festonê. O que eu vou fazer agora? Juntar todas essas pontas e fazer um nó escondido. Pego aquele cordão agora de 60 centímetros. Agora eu vou soltar aqui. Vou prender todos esses cordões dentro da minha mão. Então, assim, vou prender aqui, ó, o cordão de 60 centímetros, deixando uma ponta lá pra cima, que eu vou puxar depois. E aqui eu vou fazer um laço. Apertei embaixo do meu dedo. Com o restante da linha, eu vou dar voltas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito voltas. Na oitava volta, eu pego essa linha, passo aqui dentro, seguro e vou puxar. Puxei, escondi o nó. Agora eu vou arrumar isso aqui e vou cortar esse excesso. Embaixo e em cima também. Puxo bem, corto. E agora eu vou só cortar essa franja. Vou igualar a franja, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Pra poder igualar. E cortar. Olha que coisa mais linda. Temos aqui um chocalho pra beber. Ó. Com o barulhinho da madeira. E essa coisa mais linda que você já viu. Voilá. Tá pronta a nossa peça. Olha o barulhinho, gente. Um chocalho lindo. Delicado. Olha. Que delícia. Muito lindo. Se você gostou dessa peça como eu. E quer aprender mais peças de macramê. Aproveita, se inscreve no meu canal no YouTube. Também me segue lá no Instagram. Arroba Osana Macramê. Onde eu coloco vídeos todos os dias. Pra descomplicar essa arte maravilhosa do macramê. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí